Olá, meus amigos! Todo mundo conhece o carro dos bombeiros, né? Aquelas cores tradicionais, vermelho, branco e tal. Mas agora surgiu a moto dos bombeiros. Isso mesmo, moto dos bombeiros, uma moto elétrica estilo futurista. Foi desenvolvida por um design industrial lá de Taiwan, lá próximo da China, que dá aquela confusão toda. E ele criou esse design, ou seja, muito interessante e a gente vai ver nesse vídeo. É isso mesmo. Se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Então é isso, meus amigos. Todo mundo conhece o carro dos bombeiros, né? Agora, moto dos bombeiros é uma novidade, né? E outra, como se trata de um veículo muito ágil, né? Então essa ideia vai ajudar bastante, porque ela vai poder, essa moto com alguns acessórios, vai poder chegar bem antes nos locais dos acidentes, dos incêndios e tal. Por quê? Porque, ou seja, ela é estreitinha, ela é mais ágil, né? Pequena e tal. E outra, ela surgiu com o nome de Cap Tuner, ou seja, Tunnel Keeper, que é como se fosse uma tradução livre, Guardiã dos Túneis, né? Porque imagina, num túnel vai ter um acidente lá, ou seja, vai ter um monte de carro na frente. Se o caminhão do corpo de bombeiros chegar, vai ser meio complicado, porque vai ter um monte de carro na frente, né? Então, chegando primeiro a moto, isso realmente é uma mão na roda para ajudar, né? E a tecnologia humana não para. É isso mesmo. E você vai ver vídeos aí, mostrando como é essa moto dos bombeiros. A ideia surgiu porque o caminhão usado pelos bombeiros pode ser uma barreira no combate às chamas em locais de difícil acesso. Como a motocicleta é um meio de transporte pequeno, ágil e rápido, o design resolveu explorar as qualidades das duas rodas e aliar ao trabalho dos profissionais que combatem os incêndios. A moto dos bombeiros também será elétrica. É isso mesmo. Ou seja, todo mundo quer investir no elétrico. Ninguém quer investir mais no negócio a combustão, não. O protótipo foi batizado de Tunnel Keeper, porque tem a finalidade de sanar o fogo rapidamente em túneis, tendo em vista que um pequeno carro em chamas pode ocasionar um desastre no túnel por ser um local que reúne muitos veículos. Além disso, é um local de difícil acesso aos grandes veículos de combate, como os caminhões das corporações. Dessa forma, além de ser uma opção ágil, Shen também a colocou o design como uma moto elétrica, que fica carregando no quartel dos bombeiros já apostos para ir até a ocorrência. Chegando ao local, o modelo tem a opção de conectar uma mangueira de água presente em um hidrante do túnel e levar até o local do incêndio. Bem, isso não é uma realidade no Brasil, mas em alguns países no exterior, como Taiwan, é comum se ter um hidrante com mangueira nos túneis. Além disso, a moto do bombeiro tem uma caixa de suprimentos de resgate e uma maca de ambulância na lateral para ajudar no transporte de feridos até a entrada do túnel. O protótipo tem algumas funcionalidades para ajudar o bombeiro na hora do resgate. Assim, o projeto possui um dispositivo de exaustão de fumaça lateral e névoa de água para ajudar a diminuir a fumaça de altas temperaturas. Essa funcionalidade reduz a concentração de CO2 e aumenta a visibilidade do profissional que combate o incêndio. Assim, a moto do bombeiro também vem com um sistema de espuma de ar comprimido. Na parte traseira, onde pode retirar o bico acoplado à moto e usar raios infravermelhos para apontar no fogo e fazer o serviço juntamente com o hidrante do túnel. Por fim, como reconhecimento da grande criação, o design taiwanês Shane já recebeu 4 prêmios e foi finalista do Red Dot Design, uma importante premiação alemã. Parece que Shane não pretende parar tão cedo com seus designers envolvendo motocicletas. Desse modo, em seu currículo, ele acumula desenhos de uma scooter elétrica que é um conceito de ambulância para animais de estimação, além de um novo tipo de motocicleta off-road. Então é isso meus amigos, com certeza a tecnologia não para e o desenvolvimento de novos produtos e funcionalidades também não pararão jamais. Agora lógico, tudo é eletrificado, porque o futuro é elétrico. É isso mesmo, esse foi mais um vídeo do canal. Se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações porque isso ajuda bastante o canal a crescer. É isso mesmo, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo. Valeu!